Olá pessoal, meu nome é Thiago, eu falo em nome da Bill Bill Cosmetics Naturais e vim falar um pouquinho aqui pra vocês sobre marketing de afiliados. Aqui na Bill Bill a gente iniciou nosso e-commerce tem em torno de dois anos e logo no início a gente já observava o mercado do marketing digital, essa categoria de marketing de afiliados e a gente já começou a fazer uma busca sobre esse conceito de bonificar e de pagar uma porcentagem em cima dessas pessoas que se afiliam a marcas para serem remuneradas e também para nós como marca ter uma expressividade maior em vendas. Para nós da Bill Bill é muito significativo, hoje representa em torno de 35% do nosso faturamento direto com pessoas que a gente busca principalmente no nicho de cosmética natural e vegana, que possam expressar nossa linguagem, que são perfis de comunicadoras, de influenciadoras que trazem um conteúdo voltado para o veganismo, para a naturalidade, para coisas naturais, prática de yoga, montanhismo, coisas relacionado à natureza e o uso de produtos naturais que possam cuidar do corpo, da mente, da alma, como a gente costuma dizer. Então para nós da Bill Bill é muito importante, a gente sempre está em busca de novas parcerias para ter aquele match com a marca e com o consumidor final para trazer aquela propriedade de marca, aquela garantia de que a pessoa pode estar comprando uma coisa que vai ser benéfica para ela em cima de uma autoridade de quem está falando. Então a gente avalia que isso possa ser a coisa mais importante para encontrar uma pessoa do nicho que você representa e que possa sim trazer uma notoriedade legal e possa trazer e reverter vendas para a marca e também o comissionamento de influenciadores. Uma das coisas que a gente observa bastante, porque o grande desafio é o que? Você achar um perfil de uma pessoa onde comunique o que você precisa que seja comunicado e seja assertivo, porque para nós custa um valor fixo, além da comissão que essa pessoa ganha. Hoje já existe até uma metodologia de você pagar e fazer uma collab em cima de produto, onde a pessoa que está afiliada, ela recebe uma comissão de vendas em cima daquele produto sem ter um fim mensal. Mas se tratando de uma marca mais nova como a nossa, geralmente os nossos contratos são feitos com um fim mensal mais uma comissão de venda em cima de um cupom de desconto gerado pelo perfil dessa pessoa. Então o maior desafio nosso é achar esse perfil da qual se adeque à nossa realidade de custo e também que traga também o resultado que seja benéfico para a gente e possa ser uma coisa mais permanente. Porque quanto mais você faz, mais você cria um código criptografado da internet e é onde ela gera mais venda custando menos. Então essa busca é contínua e geralmente a gente por mês faz aí contrato em torno de cinco novas pessoas de marketing de influência, de afiliados e vai filtrando e depois faz um squad, um time aonde aquele time seja mais permeável e traga realmente mais benefícios, tanto para a marca quanto para quem está fazendo parte da afiliação. Então o pessoal falando um pouquinho do que é Bill Bill, relacionado à marketing de influência, a marketing de afiliados, leia todo esse conteúdo, assista todo esse conteúdo que é riquíssimo e se tiver mais alguma dúvida fala com o pessoal, comenta e compartilha.